Filipe Augusto, qual foi a sensação de poder voltar a jogar e marcar um gol depois de um tempo parado? A sensação é muito boa, né cara? Era meu... Estava indo para o meu terceiro jogo depois da volta da minha lesão e eu sou um cara que me cobro bastante. Eu já estava me cobrando de fazer algo diferente, de poder ajudar novamente o grupo. E graças a Deus fui feliz em uma boa jogada que a gente fez de ataque ali para empurrar a bola para o fundo das redes. Você já se sente 100% fisicamente? Acho que 100%... Acho que não, acho que uns 90 e uns quebrados, uns 98 por aí. Fisicamente a gente está... Na verdade fisicamente eu estou bem, a questão é mais o ritmo de jogo, muito tempo parado por causa da lesão. E a rapaziada está vindo na pegada forte aí de muitos jogos. Então acho que é só a questão do ritmo de jogo mesmo. A sequência de jogos vem sendo muito pesada até aqui. E o setor de ataque teve muitas alterações. Mas os gols têm sido bem distribuídos entre os jogadores. Como você analisa essa força coletiva? É importante, né? Importante. Como eu já disse uma vez, quem sai ganhando é o professor Liz, que é o nosso grupo, né? Que todos os jogadores que estão ali tendo oportunidade, estão entrando, estão podendo corresponder, estão conseguindo ajudar com gols, com assistência. Isso só deixa o nosso grupo cada vez mais forte. Depois de um mês, vocês terão uma semana para se preparar para o próximo jogo. Será fundamental para manter a evolução da equipe? Não, sem dúvida, né? Acho que isso é uma coisa rara que está acontecendo. A gente ter essa semana aí para trabalhar. Uma semana praticamente cheia. Onde o professor Liz vai poder aproveitar bastante aí para ajustar algumas coisas do nosso time. E também para quem está vindo jogando há bastante tempo também. E aproveitar para descansar um pouco. Mas eu acho que vai ser uma semana de bastante aproveito. Tchau. 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 Tchau.